De uma forma simplificada, com poucos acordes, eu vou te ensinar você a tocar o louvor Eu Sou o Teu Pai, da cantora Valesca Maísa. E sem fazer nenhuma pestana. Os acordes é bem facinho. É o acorde aqui de Sol maior. Tá no tom de Sol maior. É o acorde aqui de Ré maior. É o acorde de Mi menor. É o acorde de Dó maior, bem simples. E por último, o acorde de Lá menor, assim ó. Somente esses acordes. Se você quer o que de parar a queda e ainda não me conhece, eu me chamo Mikael Figueiredo. Seja muito bem-vindo a essa aula. Se o YouTube te recomendou, não foi por acaso, já se inscreve, já clica no botão de vermelho e deixa seu like, Criatura de Jesus, pra fortalecer essa aula. Vou te passar a batida que vai do começo ao fim com esses acordes aqui. Vai ficar da seguinte forma. A batida é uma batida pop rock que você pode usar nesse louvor. Fazendo assim ó. Baixo, baixo. Cima, cima. Baixo, baixo. Baixo, baixo. Cima, cima. Baixo, baixo. No começo desse louvor, a gente precisa cortar essa batida ficando assim ó. Por quê? Porque no começo do louvor tem dois tempos cada acorde. Como por exemplo o Sol pro Ré aqui ó. Sol. E já vou pro Ré ó. Como é que eu corto esse louvor? Ficando assim ó. Baixo, baixo no acorde Sol. Vou pro acorde de Ré e faço cima, cima, baixo, baixo. Então repetindo. Baixo, baixo. Cima, cima, baixo, baixo. No acorde de Ré. Então o louvor ele se repete algumas vezes assim. Pra você acompanhar vou deixar a cifra aqui na descrição. Pra você conseguir tocar junto esse louvor. Lembrando que a gente acabou de lançar a nova apostila com os louvores mais tocados de 2023. E esse louvor tá incluso nessa apostila. Pra você conhecer essa apostila premium com os louvores cifrados. Aí pra você tocar. Pra você ter seu novo repertório de louvores. Vou deixar o link aqui na descrição pra você conhecer esse material. Onde tem essa cifra lá. Tá bom? Então vamos lá. Aí depois a gente consegue tocar essa batida normalmente. Tá? Você pode ver que no Mi menor a gente fez a batida completa. E no finalzinho aqui agora a gente fez a batida completa no Ré. Então se atente na cifra pra você conseguir tocar esse louvor do começo ao fim. Toca junto comigo agora. Muitos me conhecem pelo nome Outros me conhecem só de ouvir falar Outros me conhecem só de ouvir falar Com licença eu vou me apresentar Sabe quem eu sou Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar O amigo, o confidente, o pai que sabe sempre te aconselhar Mas conhecido como Yeshua O bom da vida é Jeová, Rafa Eu sou a luz, o fim do tudo A força é quando a sua acabar E se precisar É só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Sabe quem eu sou Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar O amigo, o confidente, o pai que sabe sempre te aconselhar Mas conhecido como Yeshua O bom da vida é Jeová, Rafa Eu sou a luz, o fim do tudo A força é quando a sua acabar E se precisar É só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Estar contigo a cada dia Na angústia ou na alegria Na felicidade Ou na dificuldade Não quero algo de momento Quero relacionamento Com profundidade Na intimidade E se precisar É só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade O legal dessa cifra Que eu simplifiquei Ou até mesmo outros louvores mais atuais Como o louvor Me Atraiu O louvor Jeová Girei Esses louvores que tem na nossa postila de lançamento Eu deixo elas simples Para você que é iniciante conseguir tocar Então se você quiser conhecer O link está aqui na descrição Ou no comentário fixado Eu te vejo aí na próxima aula Com os próximos louvores Eu te vejo aí na próxima aula